Quarta-feira também é dia do Nen, aqui acordar cedo para trazer a atualização do jogo o mais rápido possível E para vocês que também madrugam e gostam de ver o vídeo antes de começar a jogar Ou para quem ainda vai entrar no jogo, saber o que vai ter no jogo e algumas dicas do Nen Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nenksan que seria Awake Então bora lá conferir todas essas novidades que chegou na nossa atualização Na atualização não, né? Que isso foi ontem, hoje na atualização que chegou no jogo Primeiramente, o primeiro banner que nós temos é de todos os cavaleiros SSX É um banner bem interessante, tá? É um banner que você vai poder selecionar fragmentos de personagens Tanto que estão na pool, quanto que são exclusivos de banner como Artemis, por exemplo A mação de Athena, Odisseus, até mesmo para quem quer pegar aí algumas cópias De Fanatos, do Hypnos, por exemplo Juntar fragmentos do Hypnos, porque para quem despertar ele precisa de 40 fragmentos Para quem não tiver aí, não quiser contar com o auxílio da legião Então tem essa parte aí também dos fragmentos que você deseja Mas toma cuidado com o bait, se você não tem tantos gemas assim Tá interessado em banners novos, como é a Persephone Porque em qualquer momento ela pode aparecer, que já deveria estar aparecendo, né? Não sei nem se ela vai vir mais no Duelo Sagrado Mas senão a gente vai ter um mês aí sem banner inédito, né? Caso ela não venha aí semana que vem Ou se ela for para o Duelo Sagrado, a gente vai ficar sem banner inédito em fevereiro Isso é bom, principalmente para a galera que está querendo economizar recursos para ela, tá? Então toma cuidado com o bait Mas se você tem gemas infinitas aí, sei lá, 4 dígitos, 1000 gemas para mais É uma oportunidade aí Eu vou dar minhas 60 diárias, normalmente Esperar que venha aí alguma cópia de algum desses personagens Para a gente fazer de upskill, beleza? Ninguém vai ser acrescentado na pool E o, misteriosamente, esqueceram da Poseidon aqui, né? Mas enfim Temos aí também o lançamento da armadura do Hypnos e da Katia, tá? Eu já tenho um vídeo da versão chinesa deles Inclusive do Hypnos nos Duelos Galácticos Vou deixar nos cards Da Katia também já tem Não sei... Não vou fazer vídeo da Katia No momento, só quando eu despertar ela mesmo Que eu vou trazer o vídeo nos Duelos Galácticos Fechou? É, talvez o PVE Estava pensando em usar a Katia no PVE Mas não sei se vai fazer muita diferença não Mas, é isso É, temos aqui o Gat do Hypnos Muito bom o evento Eu tava... O evento tá até... Semana tá até bem mais ou menos em questão de evento, né? Comparado com a semana passada tinha nada Semana aí tá de boa Semana passada só tinha o PVP Mili, né? Temos aí o evento da Coroa Boreal aqui, né? Da... Do lançamento do... Despertar da Armadura da Katia Tá interessante também A bênção de peixes e... PÁ! Acabou, né? Não Não acabou Pra começar, nós temos aqui uma enquete Eu talvez eu coloque lá no NameLives Eu respondendo essa enquete aqui Pra vocês também Eu não cheguei a verificar as perguntas Qual dos Cavaleiros de Ouro do Sangseiro e do Elasticama você gosta mais? Talvez eu estou fazendo a pesquisa aí Para o próximo cavaleiro Que vai ser lançado no The Lost Canvas, né? Ainda eu acho que o próximo pode ser sim a Sasha Mas depois dessa acha Ou pode ser mesmo o próximo Pode ser um desses aqui, ó Então aqui já tá nos planos Todas as opções que temos Para ser lançado com o próximo Cavaleiro de Ouro Até até o Albáfrica, né? Vamos lançar uma outra versão do Albáfrica E a gente vê que eles não estão com planos De lançar o... Nenhum espectro, né? Como vocês podem ver aqui E nenançar o... Aquele cara lá O chefe lá do Manigold O grande mestre Eu fiquei hypado também, ó Aqui, ó Além dos Cavaleiros de Ouro Outros personagens você gosta Nós temos a Alone Temos aí o Zuhiha Tema, Sasha Ó, bacana que eles terem esses aqui também Ó, fazer compras de entretenimento Aqui é peitinho, né? Que aí sabe como a gente gasta O que você fez para baixar Foi lá na Play Store Que motiva a continuar jogando Eu gosto do jogo e faço conteúdo Que tipo de jogabilidade Só PVP Recursos atuais E tal E é isso aí Tá? Então com mais detalhes Eu vou postar lá no... No Nen Lives também Beleza? Ah, eu esqueci de falar Eu abri isso aqui Porque vocês participando, né? Tivemos uma meta de jogadores participando A gente pode ganhar Essas recompensas aqui Eu acho que são recompensas acumulativas Tá certo? Não tenho certeza Então todos os jogadores ganharão um fragmento Quando forem preenchidos Então ganharemos também Um fragmento, uma caixa de flores Dois fragmentos, duzentos diamantes E mais três fragmentos E cinco geminhas avançadas Ou seja A gente vai ganhar duzentos diamantes Cinco gemas Uma caixa de flores E seis fragmentos, tá? Então se a gente atingir aí Trinta mil em Kex Que é uma coisa até fácil Se a galera colaborar, né? Então beleza Temos aqui também no mercado É... Itens novos, né? Então destaque aqui Para os itens Da pedra da onipotência Do Lune Essa aqui eu acho É um pacote bem ruim Vem vezes um Né? E vem um fragmento Nada a ver aí De personagem Nada a ver E temos esse aqui Que é 120 Que é o mais barato Tá? Então fica ligado Não vi nenhuma armadura Do Hypnus Então o Hypnus Nem peito ruim Vai tá Só se for pela pedra Da onipotência Mas eu nem sei Se dá pra Fechar todo o CR Do Hypnus Pela pedra da onipotência Pra falar a verdade Também temos uma aqui Ó Volume de habilidade Do Hypnus Por um dólar Tá com preço Bem bacana, né? Já que Pra quem tá querendo O pau livre Vai gastar Livros azuis Aí nele Já fica da hora também Antes de você gastar Também aqui no mercado Não esqueça de conferir Também a loja VIP A loja parceira Da GT Arcade Com o criador de conteúdo No caso Eu aqui também Então Antes de você comprar Dá uma olhada lá Ver se tem algum pacote Interessante Sempre Em todos os vídeos Fica no Primeiro parágrafo Aí na descrição O link Pra você acessar lá Verificar lá Os 5 pacotes Que tem Atualmente E é isso Se tiver algum pacote Interessante lá Você pode fechar E vai dar Ajudando aqui O canal Nemplay Beleza? Então é isso Aqui do mercado Tá? Chegando aqui Nós temos o A Katia E o Hypnos Para teste E Só né Eu esperando Meu Xun já tem séculos Falando no Xun também Ele vai ser acrescentado Provavelmente Aqui na Poeira Divina Talvez ele chegue ainda Nessa semana Na Poeira Divina Aqui Que normalmente Chega sexta Sábado Se eu não me engano No Xuriu Chegou sexto Ou sábado Quando for crescer Na Poeira Divina Talvez o Xun MM Chega aqui também Não sei se eu vou gastar Minhas Poeira Divina Com ele Também Porque Tem ali 1069 E tal Gostar difícil Ali pra mim Fechou O que eu mais Tenho mais pra dizer Aqui É Vão lá na festa do castelo Conferir os eventos Não esqueça de deixar Aquela moral Antes Aquele like Aquela inscrição Se possível compartilhar Beleza galera Não temos tantos eventos Assim Mas temos eventos bons Pra começar Temos o Pra Deus em potência Do Lune A peça mais cara É a asa do Hypnos É a asa do pavão Temos duas grax Normalmente Dá pra pegar Na faixa De uns 15 Mais duas grax Ou seja De 17 Você consegue Pegar aqui A do Hypnos Mas eu não sei Se vai tá dobrado Aqui Vamos até conferir Aqui As duas grax Aqui Ah velho Shiryu Obrigado Já possui Aqui Aqui eu não possuo Não Nada a ver Beleza Aqui eu possuo Aqui eu possuo Aqui eu não possuo Não Classe B Parece que eles Eu coloco Já possui Enfim Veio dois Fuge Eu subi Aqui pro 15 Eu critei Uma vez Então deu 10 pontos Então eu falo pra vocês Que uns 15 Pé de onipotência Mais ou menos Dá pra pegar Mas é garantido 18 18 mais 2 grax Que é 20 O máximo Que você vai gastar É 18 Aqui Então fica ligado Se você tem 0 Talvez não dá Pra você pegar Então você vai Correr o risco E Faz muitas chances De não pegar Tá Eu nunca consegui Pegar um Antes de interar 100 Mas tem jogadores Que já conseguiram A taxa Deve ser tipo 1% Pra você pegar Pedra Aí Então Pouquíssimo Vai conseguir Antes No caso Vou até tentar Aqui com vocês Vamos lá Vamos ver O tanto Que eu consigo Aqui Porque se não der Eu vou juntar Né Próximos dias Aí O Comprar na troca Limitada Que tá na troca Limitada Também Ó Não tá gritando Tanto aí Ó Tá vendo Tá vendo O fragmento Do Hipnos Ó Vem poeira divina Ali também Vários poeirinhas Divinas Ó Vem Ó Vem uma peça Inteira aqui Ó De gêmeos Pra aqui Pra dividir Né galera Ó Critou ali Ó Foi pra 70 Mas eu não vou conseguir Só citar 3 crítico Ó Critou de novo Vamos ver se vai Critar de novo Não critou E não vem a peça Critou novamente Consegui mais uma peça Inteira E olha só Foram 13 tentativas E Vou conseguir 14 Né Vou até fechar aqui Com vocês Acesso diário Da hora A gente vai conseguir Aqui Pegar É Eu não sei se Esse é acesso diário Que as atividades Vai ser diariamente Aqui Tá Pra pegar uma Oricálculo Divino Né Muito bom Poeira também Mas aqui Provavelmente É só uma vez Esse aqui Eu recomendo Você abrir Quando for a última Peça da Katia Tá Esse aqui é Baú selecionável Da Katia Pegou 4 peças Da Katia Depois você vai lá E fecha com esse daqui Né Afinal de contas A última peça É sempre a mais difícil A benção de peixes Então temos Uma gema avançada Fragmento do Libra Azul Temos aqui A moldura Né Top pra caramba Vamos ganhar 200 diamantes No domingo Né Logando aí 5 dias Temos aqui O baú diário De diamantes Mais baú Aqui também De diamantes Que esse aqui A gente consegue pegar Acho que todos os dias 5 vezes É Ou é sexo Sei lá Então bem da hora Que vem de 5 a 30 diamantes Então só aqui Dá pra pegar Uns 250 diamantes Temos o gasto do Hypnos Esse daqui é um evento Que gastando 15 mil diamantes Você vai pegar vários Fragmentos do Hypnos Mas o mais interessante aqui É pegar o Libra Azul Dá 30 fragmentos De Libra Azul aqui Então eu devo fazer isso aí Também respondendo Na enquete Abrindo aqui o evento Pra vocês Tá Repório das gemas Eu vou dar 60 tiros Né Pra variar Não teve atualização aqui Se eu não me engano Não teve atualização aqui Né Mas temos o Shun Um Shiryu Divino Aqui também Não sei se eu já avisei Isso em vídeos anteriores Temos a armadura Do Shiryu Divino Lembrando que eles falaram Que vai desbugar o Shiryu Divino Eu não cheguei a testar Então fica ligado Isso aí nos duelos galácticos Pra ver se o Shiryu Vai aplicar o Shield ou não Dá até pra testar Nos duelos sagrados Mesmo Tá galera E também não dá pra saber Se o Albafka Ele vai desbugar também Não aconteceu comigo Vocês podem ver Inclusive A live que eu fiz Na segunda-feira Que eu só joguei De Albafka praticamente E não bugou nenhuma vez Mas tem vários jogadores Comentando que tá bugando aí Tá dando FPS queda Né Fica assim Travando Ao jogar com o Albafka Não aconteceu comigo Mas pra vários jogadores Aconteceu Não sei se vai corrigir também Porque eles não avisaram Que iria corrigir isso Tá galera É Aqui temos esses personagens Aqui pra trocar Caso você não tenha Um desses cinco Vale a pena trocar Uma vez E aqui temos A pedra de potência Do Lune Então já vou pegar Aqui A minha peça Como eu falo Pra vocês Já possui Como assim Já possui E no caso Gastei aí Foi doze mais dois Quatorze Tentativas E aí eu vou comprar As demais Pedra de potência Não dá pra eu Juntar Vou ter mais nove Então teria mais dez Tentativas Eu não pegaria Com dez tentativas Como eu disse Pra vocês Beleza Então se tivesse Umas quinze Eu peguei com catorze Mas porque Critou bastante Continuando aqui Na Emporio das gemas É só isso mesmo De interessante Presente aqui É a restituição Do banner Já tá avisando aqui Que a gente vai ganhar O serão baú De fragmento Que a gente vai poder Escolher os personagens Deixa eu ver Se tem até o poceidão Aqui Parece que eles esqueceram Do poceidor mesmo Será que o poceidor Não tá no banner Enfim É E é isso galera Acabou aqui Os eventos Temos só missões extras Aí Resgate de vigor E acesso mensais Já dá pra pegar Mais um Balzinho Lerolera aí Tá Então é isso Essas aí foram Todas as novidades Que eu consegui encontrar Hoje É Só deixar mais uma novidade Que saiu Nas notas de atualização Do servidor chinês Sobre Atualização do mercado Da arena de honra Tá galera Lá no servidor chinês Tá planejado Quando sair As rotações Talvez eu vou avisando Nos vídeos aí Que eu for Fazendo no servidor chinês Que ainda não atualizou Mas tivemos Acréscimo de Cinco novos Volumes de habilidade De acordo com a informação Que a galera Tá divulgando Não encontrei No servidor chinês Tá Ou seja Também vai aumentar Ainda mais A rotação Pra gente pegar Volume de habilidade Que eles irão acrescentar Mais cinco Personagens lá Quem são Cano de gêmeos Muito bom Teremos Cain de gêmeos O bom Que o Cain de gêmeos É exclusivo De banner No momento Então é bom Pegar volume de habilidade Exclusivo de banner Quer dizer Lá na China Ele não é exclusivo De banner Quer dizer Que o Cain Na próxima vez Que ele for lançado Ele deve entrar Na pool De vocações Da mesma forma Que o Gestalt Vai ser acrescentado O Gestalt Já tá na pool Lá no chinês Eles acrescentam Todo mundo na pool Lá depois de um mês Então o Gestalt Quando ele for pro banner Novamente Ele deve ser acrescentado Na pool O Shun Divino Já tá na pool Aqui do global E o Mino Divino Não está na pool No global Mas deve entrar Na próxima vez Que ele for anunciado No banner Então deve demorar Pelo menos os dois meses Pra chegar no global Porque eles tem que adicionar Essa galera Na pool de vocações Então vai lançando O banner deles E vai acrescentando Aqui na pool De vocações Lembrando que ainda A gente tem o banner Da Persephone Que vai demorar Dois Dos semanas Então vai demorar Pra caramba Lançar esses três Banners Pra ser acrescentado Na pool Eu não acho Que vai ser os três Direto assim Ah vem Caim Acrescenta Vem Gestalt Acrescenta Vem Miro Divino E acrescenta Beleza Deve acrescentar Um a dois Por mês Então é isso Essas foram as novidades Da semana Comenta aí Se vocês curtiram Ou não Achei até ok Principalmente Pra quem tem recursos Pra gastar Quem tem pedra E dano de potência Vai tá legal Quem não tem Junta aí A pedra de potência Vai juntar A pedra divina Aí pra pegar O Hypnos Também O Gacha Pra quem tem Muitos diamantes Sobrando Isso aqui É muito interessante É mais um livro azul Aí na conta Também Beleza E é isso São os dois eventos Aí E tem enquete Não podemos esquecer Da enquete A gente vai ganhar Faça aí Várias recompensas Que é melhor Do que muitos eventos O que a enquete Tá passando aí Pra gente Fechou Então é isso Vou ficando por aqui Para mais vídeos Que vocês estão ligados Vai ter alguns Chegados nos cards Esses aí na tela Valeu E fui E fui